Temos a presença especial do Tony, hi Tony, do Dinis e da Simone, vamos começar com uma breve apresentação, explicar porque é que estamos aqui hoje, qual é a nossa visão, qual é este projeto e em que é que consiste e vamos fazer a história, certamente. Nós somos o Pedro e a Mariana, para quem ainda não nos conhece, nós estamos mesmo muito entusiasmados, porque podemos finalmente apresentar um projeto em que podemos garantir que não é preciso ser nenhum expert, não ter nenhuma experiência nesta área para se conseguir ganhar dinheiro, que é isso que nós queremos, não é? Eu vou falar um pouco, muito para alto da minha história, já faço internet marketing há cerca de um ponto alto. Então, eu já faço internet marketing há quatro anos e posso-vos garantir que nunca vi nada, nunca vi nenhum projeto tão poderoso. É incrível o que vos vamos apresentar esta noite, estou super entusiasmado. Eu posso dizer que já nesta área do internet marketing até hoje e principalmente nos últimos 18 meses já ganhei cerca de 600 mil dólares. Portanto, já tinha o trabalho muito estável e não estaria agora aqui a dar a cara a 200% se não acreditasse em todo o potencial e em quanto este projeto é tão poderoso mesmo. Eu acho que a partir de hoje e a partir das pessoas que nos começarem a acompanhar a partir de hoje, acho que nunca mais vão ter que se preocupar com dinheiro. Eu tenho a certeza disso, que toda a gente aqui, que toda a gente que se interessa por este projeto e toda a gente que vai ver este projeto de série, nunca mais vai ter que se preocupar com dinheiro. E também quero dizer mais uma coisa. Isto é tão poderoso que eu não estaria aqui a dar a cara e com esta motivação toda e com esta acreditar, com esta visão, se não estivesse em jogo, se não estivesse em jogo vários milhões para cada canção, para cada pessoa que entra para o nosso grupo, vários milhões nos próximos 24 meses. Atenção, vejam lá, eu não estou a brincar, estou a falar em milhões mesmo. Nós vamos entrar numa indústria que é poderosa, gera trilhões e nós podemos facilmente com este projeto apanhar aqui uma pequena fatia, uma pequena fatia dessa porcentagem. Isto é mesmo algo incrível. Pronto, eu como vocês sabem, não percebo nada na internet marketing, mas de facto quando isto me foi apresentado, estudamos-os ao máximo e de facto apanhamos totalmente a visão. Dinis! Dinis! Dinis e Simone! Ora, olá, muito boa noite, bem-vindos a este engaute e muito obrigado Pedro e Mariana pelo excelente convite que vocês fizeram. Deixe-me explicar também um pouco a nossa história para as pessoas também localizarem-nos dentro do tempo e como é que nós chegámos aqui. Já há cerca de, está a fazer esses anos que eu estou ligado à indústria do network, comecei pelas redes de mercado, o network marketing e numa empresa de sistema de, neste caso, suplementos alimentares, construíram uma rede de suplementos para uma empresa norte-americana e foi um pouco a passagem de quase todos nós, mas nos últimos meses, 18 meses, 12 meses, estive dentro do internet marketing. Senti que realmente era, é um escalão, são vários escalões, a aprendizagem natural inicial de construir equipas, depois implementar toda esta tecnologia na internet, aprender a fazer marketing, perceber o que é que é efetivamente o marketing e chegámos a este ponto que, entrou o Pedro e a Mariana dentro de um projeto que também não estávamos e rapidamente pela assertividade, pela forma como eles trabalham, pelo brilho profissional que eles fazem, pela visão, nós muito cedo começámos-nos a seguir e começámos a copiar o que eles faziam, desde os vídeos aos broadcasts a uma série de mensagens e identificámos-nos muito com a forma deles trabalhar e, portanto, sentíamos aqui uma proximidade grande. E há cerca de umas semanas atrás, vimos um vídeo do Tony Rush e achámos, uau, está aqui qualquer coisa, está mesmo aqui qualquer coisa e pronto, rapidamente, vimos que tinha aqui uma solução, uma solução não para resolver o resto que está lá atrás, não, o resto está lá atrás, está resolvido, portanto, entendermos que tudo isto faz parte da passagem, tudo isto faz parte do nosso crescimento, já estamos a ganhar dinheiro, mas, efetivamente, quando falei com o Pedro e a Mariana, percebi que isto era um negócio de milhões e, apá, queremos dar o salto, queremos dar o salto, queremos fazer as coisas de forma consistente e mais importante, mais importante, foi o ponto crucial, foi, ok, e equipa, como é que vai ganhar dinheiro? E vi, nos olhos deles, vi na conversa que nós tivemos, que a maior importância deles é a equipa. Claro que toda a gente tem uma equipa de trabalho, quer que a equipa tenha resultados, mas isso tem que ser congruente. Vejam só, todo o marketing do Pedro e da Mariana está à volta da equipa, os vídeos, e hoje a forma deles estarem, a forma deles falarem, a forma deles trabalharem, portanto, e dedicámos rapidamente com este casal e dissemos, bem, foi a decisão mais rápida que tivemos de tomar na vida, e com muita pressão, com muita... Mas foi a forma mais rápida, foi a decisão mais rápida que nós tomámos na vida. Falámos com eles e, ao fim de meia hora, já tínhamos tomado a decisão, ainda estávamos a conversar com eles, já tínhamos tomado a decisão e perguntava ao Pedro, ok, o que é que temos que fazer, ok, é comprar, fazer, ok, vamos embora, sim senhor, manda-me o link, vamos começar a trabalhar. Porque é isso, nós podemos diversificar muito ao longo destes negócios na internet, e aquilo que entendi com este projeto, e até agora continuo a entender, e com o Tony Rush ainda há pouco estávamos a conversar em off, só para vocês terem uma ideia, podemos converter um cliente num líder, podemos converter um cliente num empresário que quer desenvolver o negócio, portanto, isto é o último grito possível e imaginário de internet marketing, e de como fazer dinheiro na internet, e de alvanizar as equipas, e de fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Basicamente é isso. Agora, fala um pouco o que tem. A Simone também encontrou esta área acessivelmente um ano e pouco, começamos já dentro desta indústria, e tem sido também um crescimento, e é importante que esta, pela primeira vez também tomamos uma decisão em casal, fazer um negócio juntos, porque o negócio eu trazia sozinho, tomamos a decisão de fazer juntos, porque ao longo deste período fui aprendendo a fazer marketing, fui entendendo que realmente há um desenvolvimento pessoal muito grande dentro desta indústria de vendas, dentro da indústria de marketing, dentro da forma de estar na vida e liderar equipas, mas liderar pelo exemplo e não pelas palavras, liderar pelas ações e não por aquilo que queremos, e tem sido uma experiência espetacular, estamos altamente comprometidos. Super comprometidos. Primeiro com nós mesmos, depois com o Pedro e Camariana e depois com o resto do negócio, que é importante haver esse nível de compromisso. Olá, Tony, quem você é e por que você esteja aqui. Isso tudo sounded muito emocionante. Nós somos. Bom, obrigado. Eu agradeço vocês conviderem me aqui. Eu disse a Simone que eu vou fazer o meu melhor para não falar as rápido que eu normalmente do, e se eu for muito tempo sem tradução, deixe-me algo. O Tony estava a dizer que estamos todos entusiasmados com este projeto, e que agradece por estar aqui conosco, e também faz uma referência ao facto de normalmente falar muito rápido, e se eu sentir que ele está aí muito rápido, e para eu dar um... Jogar-lhe qualquer coisa para parar um bocadinho para conseguir acompanhá-lo. É uma opção. Go on. That's great. Thank you, Tony. Thank you. I appreciate you guys inviting me here today to talk a little bit about what we're doing. I am more excited about this business than anything else I've ever done. I will take just a moment to tell you very little about me and how I got into this industry, but most importantly, I want to spend our time talking about what this can do for you. Thank you, Tony. O Tony agradece o facto de ser convidado para estar presente connosco, e também está tão entusiasmado quanto nós, e que... Vai ter um bocadinho para explicar um bocadinho. E que vai falar um pouquinho sobre ele e como é que ele chega a este tipo de negócio. Acho que é isto. Go on. Okay. I've been in the home business industry for about 20 years, and like a lot of people, I have struggled for most of that time to figure out how to really create the kind of lifestyle that I wanted for me and my family. Tony, o Tony disse que já está nesta indústria, se aliás, está na indústria de trabalhar a partir de casa há cerca de 20 anos, ainda com muitas resistências e com muitas lutas, mas que sempre quis como objetivo criar condições para ele e para a sua família. And I, about six or seven years ago, I finally figured out how to market in a way that allowed my family to start earning a very large income. We have made a little over two million dollars in the last two and a half years working part-time from home on the internet. So, há cerca de seis, sete anos, o Tony apercebeu-se de que era necessário ganhar muito dinheiro e nos últimos dois anos conseguiu amelhar uma coisita de nada, 2 milhões de dólares. You make me sound beautiful. You are. My wife and I have worked this business together, making money from home, but I have been very focused for the last three years, I have said no to every business that anyone has offered me. People would call me and say, Tony, you really need to look at this business, and I would say, no, I don't. I am very, very focused on what I'm doing and I'm not interested in looking at anything else. So, Tony disse que trabalha a partir de casa com a esposa e que ao longo destes anos tem sido aliciado por outras pessoas para tentar entrar, ou ao longo dos últimos três anos tem sido aliciado por outras pessoas, amigos e arredores, para entrar num outro tipo de negócio e o Tony disse que está muito focado neste tipo e apenas no negócio. Então, eu disse não a tudo para tudo até, cerca de seis semanas atrás, eu vi algo que que completamente changed my perspective, my idea, about what is possible for average people to make money online. A friend of mine called me and said, Tony, I have something you must look at, and I looked and what I saw was the only thing that could have gotten me to change my mind. O Tony disse, já repeti uma vez mais, que negocia aceitar as propostas que lhe tinham sido feitas e que até há cerca de seis semanas atrás em que ele viu que existia algo que permitia a toda a gente ganhar muito dinheiro online. foi alguém que lhe disse, e agora ajuda-me porque eu perdi o meu reino, que o despertou para esta alternativa, exato. A long time. A long time. My wife just came in the office and said, I sound like I'm talking to Siri. So, I looked at this opportunity and I was amazed at how profitable this company can be for average people. So, what I would like to do is, in the next 15 or 20 minutes, give you a very basic explanation of who we are, what we do, and how we do it. So, Tony olhou para esta oportunidade e ficou maravilhado com o quanto profitable, rentável, poderia tornar-se este negócio e para toda a gente. Para toda a gente, exato. Portanto, nos próximos 40 ou 50 minutos ele vai explicar graficamente, mesmo no ecrã, como é que as coisas funcionam. Eu acho que hoje nós também podemos ajudar na tradução, não? Isso é algo que, em apenas as últimas semanas, fez mais de 4 milhões de dólares em vendas, há mais de 4 mil membros em nossa equipe, e nós temos pessoas que fazem dinheiro que nunca fizeram dinheiro em qualquer outra coisa. mas... Ok, Tony. Portanto... Isto trata-se de algo em que apenas 6 semanas fez 40 milhões de dólares em vendas... Mais de 6 mil? Ou não? Não. E em que... Perdei-me o resto, amor. 4 mil... Mariana... 4 mil membros. 4 mil membros na equipa. 5 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 mil membros na equipa. company. The company is called Dubli. And let me share my screen here. Vamos falar da empresa. Empresa chama-se Dubli. Can you see my screen? Yes. Great. Dubli is an 11-year-old company that is based in Denmark and has currently about 11 million customers around the world and they are launching something very exciting in Portugal. Portanto, trata-se de... Uma empresa. Uma empresa que já existe há cerca de 12 anos. Está sediada na Dinamarca, com cerca de 12 milhões de clientes em todo o mundo. E que está a arrancar com um foco muito grande em Portugal. Em Portugal, sim. Let's go. Okay, so the basic concept is that Dubli allows people to purchase products online and you get to make money on what they are buying on the internet. Instead of asking people to buy something that they've never heard of before, they are... You are able to make money when people do their normal online shopping. I will give you an example. Simone, maybe we'll translate this part. I was trying to write it to be able to do it. So the basic concept of this business is that Dubli allows... Portanto, o produto é cashback, ou seja, é dinheiro. Ou seja, permite aos clientes que não... Por um lado, os clientes estão a fazer compras online, eles não mudam os seus hábitos, porque o Dubli basta instalar uma toolbar e a pessoa consegue receber o cashback apenas instalando a toolbar. E como tem protocolo com as principais empresas de cada nicho de mercado, a pessoa não tem que... Nós, divulgadores, não temos que, no fundo, convencer as pessoas a mudar os seus hábitos de consumo. Ou seja, o cliente continua a comprar aquilo que compra nas lojas que habitualmente compra, ganha o cashback, ou seja, ganha poupanças. Nós, por exemplo, temos cashback todas as vezes que vamos ao continente e temos dinheiro no cartão. Portanto, é uma realidade muito conhecida também em Portugal. Portanto, o que nós vamos fazer é dar-lhes a oportunidade ao cliente que não altera o seu hábito de consumo, não altera as lojas, não altera o comportamento de ganhar cashback, ou seja, dinheiro de volta poupar dinheiro no fundo nas compras online. No fundo, o produto é cashback, ou seja, dinheiro, ou seja, poupança para o cliente. De todos os anos. Sim. Vamos falar sobre alguns desafios que as pessoas têm que ganhar dinheiro em outras empresas. Por exemplo, em muitas empresas, você está tentando conseguir alguém comprar algo que eles não conhecem. as pessoas têm que pagar. A maior regração. É porque é uma região, porque é muito importante. Você não sabe muito sobre tudo, porque é muito diferente. A melhor regração de consumo é a primeira coisa. Eu vou dizer a primeira parte. A maior regração de consumo é a menor. O Tony falou sobre os principais desafios que as pessoas encontram em fazer dinheiro em outros trabalhos feitos a partir de casa. Exatamente. A pessoa que está ligada ao internet marketing ou ao network marketing tem muita dificuldade em passar a mensagem a pessoas que nunca ouveram falar de um produto, que esteja ligado a suplementos alimentares, esteja ligado a formação, esteja ligado a infoprodutos e passar a mensagem desses produtos para que haja um consumo que a pessoa entenda que deve passar a consumir esse produto e ainda pode ganhar dinheiro com isso. Portanto, aqui essa situação está sanada, está resolvida. paidia para comprar o que as pessoas já estão enviando o plus. Por exemplo, esta é a Dubli Website. O customers, your customers, can come to this website and purchase anything that they normally purchase online from the stores that they're already buying from. For instance, Priceline, Atlantis. best western budget um I'm in the American store at the moment so this would be different for you in Portugal mas não temos que convencer o cliente a comprar em lojas diferentes nem temos que estar a convencer o cliente a comprar um produto que na verdade ele não compra portanto aqui não vai haver qualquer tipo de resistência porque a única coisa que nós vamos dizer ao cliente é para poupar dinheiro numa prática que ele já faz, num consumo que ele já faz, numa loja que ele já faz eu quando trabalhei com o... eu já fiz vários trabalhos de internet marketing então um dos desafios que tive foi fazer um site muito parecido com este conceito de cashback na altura aqui ocorreu muito mal por uma simples razão, por um simples motivo apenas trabalhava com marcas e produtos não tão conhecidos e era preciso fazer um grande esforço para convencer lá está as pessoas a comprarem produtos que não estavam habituadas é por isso que isto aqui é fantástico, temos produtos, temos aqui as grandes marcas as grandes lojas, estão todas aqui centradas e então as pessoas só têm de manter os seus hábitos Thanks, go on, Tony So, when your customers purchase, um, example, um, let me go to this shopping mall and here are flowers, or clothing, shoes, uh, software, jewelry, uh, books, music, furniture, cosmetics, makeup contact lenses, glasses When customers... You show them... Sorry, sorry, sorry I'm just excited Okay So, when customers buy these things they get cash back and I will show you, there are three levels of cash back and then I will show you how you make money O Tony estava a dizer que quando os clientes compram num centro comercial flores, roupas, softwares, joias, música, mobília, cosméticos, óculos, etc., obtêm na compra destes produtos o tal cashback e vai mostrar-nos como fazê-lo. Go on, Tony. Ok, so when the customer decides to purchase, for instance, shoes from Heels.com, which is here, they will get 11.1% cashback as a free customer, or they may get 15% back as a premium customer, or 17% back if they are a VIP customer. O exemplo que o Tony deu foi que quando um cliente decide comprar uns sapatos, obtém 11,1% como cliente livre, não é? Yeah. Mas se for... Com a premium a 15% e como a VIP, a 17.1%. Exatamente. Let's go. So, the customer is buying what they are already going to buy. They're not buying something new. They're shopping where they already shop. They're buying the product they already want to buy. And they're paying the price they were going to pay anyway. But now they get cashback. Portanto, o cliente está a comprar o que já compra normalmente, nada de novo. Paga o preço real, o preço que é, e recebe o cashback. Sem mudar também o hábito de mudar inclusive de loja. Está habituado a comprar aquela loja. Sim. Right. So, let me tell you a story of how this worked for me. After I had been in the company for just one day, I needed to purchase a new television. My wife and I own a theater company for children. And we needed a new television in one of our classrooms. So, here in the United States, one of the popular stores is Best Buy. Best Buy in Portugal? Yes, yes. No, 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 no. We know USA. Okay. So, I went to bestbuy.com and look. Here at the top of the screen, I didn't have to do anything special. But I see that Best Buy is a member of Dubley and that I could buy the television set and get cash back. As a VIP member, I would get 7% cash back. Can you see that? So, I click this button, activate cash back. And look here in the toolbar, right here. Can you see that that has turned green? Yes. Yes. That means that anything that I buy on this website, I will get 7% cash back. So, I bought the television I was going to buy anyway from Best Buy. I paid the same price I was going to pay anyway. And the next day, I had $62 back in my account. So, I don't want to sound arrogant. I don't want to sound boastful. But $62 is not going to change my life. But when I saw that $62, it blew my mind. Because I realized how many people around the world would love to save $62 when buying a television. I was going to say, I don't want to say, I don't want to be arrogant, but $62 doesn't make a difference in my life. But when I saw that there was $62 on the account, I realized that something better was going to be. And I don't know what people can buy. It doesn't make a difference, but there are certain people who buy $62 on the internet can make a difference. It's true. Go on, Tony. Can you imagine having thousands of customers using a free service, saving hundreds of dollars per year, and you get to earn a piece of all their online shopping? That's what excited me. Imagine quantas pessoas é que querem fazer estas poupanças, milhares de pessoas que querem fazer estas poupanças, conseguem efetivamente fazer estas poupanças, e chegarem ao fim do ano com algumas centenas e milhares de dólares poupados. E mais importante, é que nós, no Interimando Diário, nós aqui como traders, conseguimos ter uma pequena fatia destes milhares e milhões de dólares desenvolvidos. Ou seja, apenas um cliente faz várias vezes compras online, não é? Em várias lojas, e nós, apenas com um cliente, vamos ganhar uma pequena porcentagem do cashback. Agora imaginemos milhares e milhares de clientes, de facto. Isto é que é mesmo fantástico. Temos tudo do que esse cliente consumir, não é? Sempre que ele tiver algum desconto com o WI, vamos ganhar para sempre, portanto, uma pequena porcentagem, portanto, de todos os descontos que ele também tiver em cashback. Go on, Tony. Great. Let me show you my favorite part. This is the part, when I saw this, I knew I had to be a part of this. Watch this. I'm going to Google. And let's say I want to buy some, let's say Nike shoes. Okay. Look at this. My God. Jesus. Look at this. Let me get my pen. Let me get my pen. Look at this. So, right in Google, right in Google, we've got Dubly telling me that I can save 8.5% if I want to buy directly from Nike. Let's say I can save this. So, Tony. Tony mostrou-nos qual era a sua parte favorita deste negócio e quando se apercebeu pensou logo que tinha que fazer parte deste negócio. Então, fui ao Google e colocou... Sapatilhas Nike. Oh, sapatos. Exato. Ou seja, não é só o facto de irmos ao próprio site, por exemplo, da Nike. E vermos que, de facto, a Dubly tem um protocolo com a Nike e que há cashback, mas nós sabemos que muitas vezes as pessoas vão ao Google pesquisar as lojas, não vão propriamente ao site diretamente. Então, ter a toolbar no Google a nos avisar que há cashback e a nos avisar para fazer o login ali diretamente, sem precisar de sair do site do Google ou do site da Nike, para ter o cashback, é, de facto, fantástico. Esta tecnologia é incrível. Nós nunca vimos nada do género. É a primeira vez que isto aparece. Porque muitas vezes as pessoas até podem ter alguma parceria ou algum site de descontos, mas depois esquecem-se. Esquecem-se completamente. Isto é mesmo para ficar... Olha, Tony, foi mesmo a nossa reação. Nós ficamos mesmo extasiados quando vimos esta tecnologia. Este aspecto é mesmo poderoso. Go on, Tony. It's amazing. It's right in Google. So, let's do another one. I love doing this. This is so fun to be able to demonstrate how this works. Let me see. Let's do... Let's do... Oh, um... Let's do... Snow Shovel. I don't know. Let's do Snow Shovels. Um... There. So, I can look here in Google for Snow Shovels and I can immediately see that Ace Hardware is the best deal. 9.2. Walmart, 7%. Lowe's is 8%. So, this is the best deal. And you can actually go do your shopping at the store that will give you the most cash back. That's exciting. Impressionante. Sim, queres traduzir, Mariana. Mariana, só se eu vou afirmar as senhoras. Ladies first. So, if I hover over the cash back, it shows me free members, premium, VIP. So, I can either go to store or I can upgrade the membership. I'm going to click go to store. Here are the snow shovels. And at the top is my cash back. And I need to push the button. And now, anything I buy at this store, I will receive 9% cash back. It's amazing. My God. O Pedro, isto era a parte que tu ontem estavas... Ontem, eu fui ontem, eu acho que nós estávamos a conversar e que estavas a tentar mostrar e acabaste por não mostrar. E agora estou assim quadrado. Eu estou quadrado de ver isto. Quer dizer, não sei se perceberam, basta fazer a pesquisa que vocês pretendem. Já dá o valor. Aqui, enfim, o exemplo da Pada da Neve. E dá várias lojas que usam o protocolo que existe com a QW. E, dentro desse protocolo, qual é que oferece, qual é que é a melhor oferta, em comparação a que nós vamos poupar. E depois, rapidamente, podem diretamente entrar dentro da loja, clicar lá em cima, ativar o cash back e fazer a compra. Já está. E vão receber a seguir. É, foi isso. Não quis ir ao passo. O Pedro, eu não dormo. Essa noite eu não dormo. O Pedro, você vai acordar. Tony, isso é absolutamente incrível. Nós não vamos dormir. Não. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. and then every time that person spends money on the internet you get to make money its never been done before like this so I want to talk about the business side but this is all just the product side this is all just the customer side let's talk a little bit about how to make money in the business opportunity no okay it's a total special effectively the business of the companies and the possibility that the consumer or the customer customer or the client have an easy access to the cashback but now let's talk about how to make the business and the numbers of the business let's go we have two potentials the consumer and the business now let's go to this point go on Tony I want to show you very quickly a little bit about the company and the people who started the company because I think that's important to know the quality of the people involved and who they are so that these are billionaires. The guy who founded this company, his name is Michael Hansen. He's a billionaire. He lives in Denmark. He also has a home in Dubai. I got to meet him last month. My wife and I flew to Dubai for a meeting, and we had an opportunity to meet the founder and some of the managers, and they are just incredibly special people. But let's talk briefly, very, very briefly, about who these people are and what they bring to the table. I'd like to start now, if I didn't stop, to explain how this company was born and who are their founders, because I think it's very important to talk about this. So, his founder is Michael Hansen. He's a billionaire who lives in Denmark and has a home in Dubai. And Tony and his wife have already had the opportunity to meet him, with this Mr. Michael Hansen, and with his wife, who are very special people. I want to show you where Michael Hansen got his start. Are you ready for this? One moment. One moment. One moment. One moment. One moment. One moment. Let me turn off my... Can you see me? Yeah, yeah, yeah. Okay. Do you have these in Portugal? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Our kids have. Our children do. They are. They are. These things are all over my house. Yes. And I usually find them in the middle of the night when I sleep in Portugal. But Michael Hansen used to work for Lego. That's where he actually got his start in business. He actually was over the department who eventually created the Star Wars Legos. So that's what he used to do for a living before he got involved in real estate and network marketing. So, Michael Hansen started exactly in the industry of Lego. He was part of the team that developed some platforms like, for example, the Star Wars in Lego. He was the first step after going to real estate, the industry of rent and selling houses, and ended up in the network marketing, in the market. I am told that his house in Denmark has a giant Lego outside, one giant Lego brick outside his house. So, this is Michael. Another gentleman named... Let me find him very quickly here. His name is Blas. My internet is slow. Este é o Michael. O Tony quer apresentar também o Blas. Here, Blas Morris. Blas Garcia-Moros. Yes, he was the founder of Microsoft Latin America. Ele foi o fundador da Microsoft na América Latina. He's been 15 years with Microsoft. He's our chairman of the board. This gentleman, Lester, is a Wall Street finance director. These are all billionaires. All of these gentlemen are people who have had major success running companies. Well, they're all billionaires. They are all billionaires . do conselho de decisão da Dubli e que são pessoas que só alcançaram o que alcançaram pela integridade e pela forma honesta como trabalham e pelos números que já causaram em termos da indústria que passaram. Já viste, Inís, e que dão a cara para este projeto, ou seja, pela Dubli. Portanto, pessoas destas a dar a cara pela Dubli. De facto, é espetacular. Vamos, António. Vamos, António. It was great to meet you guys. So, Tony, we are so excited, then we just stopped each other and that's okay. Go on. It's okay, I'm excited too. I think I might be talking too slow. But these guys were a pleasure to meet. It's very encouraging to be part of a company where the owners and the managers are business experts. These are people who know how to make a lot of money. Michael Hansen is a real estate developer in Dubai. You may be familiar with Palm Island in Dubai. It's a major real estate development that he helped develop. O Tony estava a dizer que são pessoas íntegras, pessoas honestas e que sabem como ganhar dinheiro. Exato. De uma forma honesta. Tem, pronto, uma casualidade, tem uma casa numa ilha no Dubai, se tanto é erro, e que não basta só pelo valor financeiro, mas também, opá, quem chega a este valor comercial, tive que passar por uma série de provações. Mas todos nós, de certa forma, há as garantias que todos nós procuramos para nos comprometermos com negócios cheiros. E são pessoas destas é que, de facto, conseguiam criar estes protocolos com as melhores marcas, não é? Portanto, com as melhores marcas que estamos no top mundial. Estamos a falar da Apple, da Apple, Snuck, Vorton, Best Buy, Adreams, portanto, sou assim mesmo. Go on, Tony. I'm so excited listening to you talk. As far as the business, let me see if I can explain it by drawing. Let me draw again. The business is very simple. Por nós é muito simples. So, this is you. Portanto, isto és tu. And we have free customers. Temos três consumidores. Premium customers. Premium customers. Consumidores premium. E this is the most popular. O mais popular é o VIP. Cliente VIP. So, let's imagine that you have any of these. Say, 1,000. Vamos imaginar que temos todos destes. Temos mil. They might be free. They might be premium. They might be VIP. It doesn't matter. Podem ser qualquer uma categoria. Não interessa. The average VIP is getting 900 USD cashback every year. Os valores médios recebidos por cada membro via VIP são 900 USD cashback que recebemos por ano. So, imagine... 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 What it would be like this holiday, this Christmas... Como seria este Natal? If you had 1,000, say, free members. Imagine este Natal com 100... Com 1,000 membros gratuitos. Free members. And they spend... What? 500 USD? Eles gastem 100 USD. Em compras. 500 USD. Nas compras Natal. Eu estou a aproveitar a traduzir logo de imediato para não perdermos mais tempo. É mais fácil. Mais rápido. That's 500 USD in online spending. Portanto, estamos a falar de 500,000 USD gastos online. And you earn... A percent... Of all of this. E ganhamos... How many... How many percentas? It depends, Dennis. It is usually 25% of the commissionable revenue. So, it's not exactly... It's not exactly 25% of the entire total, but it's close. É perto dos 25% na totalidade da compra? Exatamente. Do cashback. Do cashback. Do cashback. Do cashback. Do cashback. Do cashback. Yeah, let's go. Commissionable volume. It's a lot. It's a lot. So, as a business, here's the opportunity that we have. Is... You can get started today. Podes começar hoje. Podes começar hoje. And you can introduce Dubli to, say, three other people. Podes apresentar Dubli a três outras pessoas. And more. Ou mais. And you get a percentage of what they purchase. And you get a percentage of their customers' purchases. Obtemos uma comissão das suas redes e das compras dos seus clientes. All the way down. Sempre para baixo. It's a simple network marketing opportunity that allows you to make money on what people are already buying. All we have to do is show people how to save money on their regular purchases and then we get to earn a percentage of their cashback. É uma simples network marketing. É um simples sistema de multinível, já implementado, que muita gente já conhece. Mas o simples facto é que só temos aqui explicar às pessoas como devem fazer as suas compras e ao fazerem as suas compras, começamos a ganhar dos níveis da equipa que vamos construindo na profundidade. Deniz, let me give a personal example. Yes. Vou dar um exemplo. This is six weeks. Há seis semanas. This is my personal back office. This is my business dashboard. So, in six weeks, I have personally brought in 110 people. Ok? Ok? Ok. Can you see that? Yeah. Ok. Look how many people are on my team. That is, Simone, how do you say six to one? Sete para um. Yes. Um... It's duplication. Ok. Duplication. Yes. I have brought in 110... Tony? ...in a team that's this young. Fantastic. Yeah. Look at this. Here's a front line. I'll give you an example. This is called a team coordinator. A team coordinator is someone who has done three sales. Ok? Ok. Ok. So, six of my people have done that, but they have produced 37 others who have done that. A sales director is someone who has done this. Yes. I have one person on my front line who has done that, but already six others on my team have done it. It's a lot of money. Right now. And it's the duplication, isn't it? It's difficult to found in other industries. Now it happens. Yeah. I have built very large teams. The last company I was in, I had a team of thousands, but I had brought in most of them. And here, I have done very little, but these people are making money. I have more people making money in this little group than I've ever had in any other business. And, I think this has been a foundation for each other. They found that it's the good people. I grew up on my own way to make a business, but I have the best that I was in the end. And I also had the best guys on my own knowing that I had a team member, and I had a business on my own day. And it was not a business that I had to go to work in. And it was a business that I met a business that I was doing. I know. That's it. Just a business that all the people that were doing, I know, I got a business. Eu não quero fazer, como você diz, income claims? Como eu digo, o que? Income claims, eu não quero ser non-compliant. Sim, vamos ter atenção em termos no que torna a ganhos, a rendimentos. Pronto, aquilo que já, de certa forma, estamos habituados. Os rendimentos dependem sempre do trabalho e de esforço de cada um, da dedicação, da capacidade de desenvolvimento. Portanto, vocês podem ganhar muito. Não sei se é bem isso aqui, mas... Os rendimentos do Tony servem de mara bitola para sabermos o nosso caminho. Let's go, Tony. Ok, so I just want to give you some examples of the kinds of commissions. For instance, here is 475 US, 47 dollars, 99, 41, 99, 47. These are not people that I brought in. Ok, é estes valores que acabaram de ver agora, 475, 47, 99, 41, e sensivelmente são valores que ele ganhou de pessoas que ele não trouxe para o negócio. So, you can see, things can add up very quickly. This is one day, 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 all that is in one day. Yeah, estes valores são todos alcançados de um dia, um valor diário, um valor diário. Tony, tell me something, the 43,000, it's the amount, all amount? Uh, no, it was, this is the, the, uh, the total, the total is, uh, this, uh, let me see. Yeah, the total is, is the 43 plus the 50. Plus the 50. Almost 1,000. Almost. It was, uh, 90, 93,000. Portanto, isto é o valor que o Tony ganhou nas últimas semanas, 93,000, dollars. Yeah, the dollars, yeah. Yeah, 93,000, dollars. And here's, and here's the thing. Mil, dollars. Um, and this is, um, this is important because we don't want to, we don't want to say that everybody is going to make $90,000 in their first month. Yeah. But there are lots of people who made $3,000 in their first month. Um, there are lots of people who made $500 in a day. Um, we have, there's a gentleman in South Africa. Uh, in his first month, I think he did at least $50,000. So, we've got, we've got people making a lot of money, and we've got people making a great part-time income. And the best part is, it's just about, um, what you, what your goals are and how much you want to work. I'm going to show you, uh, two more things, and then I think I'll be done. because I see it's been about one hour, and I appreciate you putting up with my funny accent and my weird talking. I'm going to show you two small things before finishing this hour, this presentation, with my funny accent. It's the South, Southern, where are you from, Tony, from? I'm in Alabama, which is... Oh, Alabama! I was in, I was in, I was in London last year, and every time someone asked me where I was from, I would say, Alabama, and they would say, Sweet Home Alabama! A bit about what our team is doing, because I think this is really, really important. One of the big questions that everyone asks whenever they get started in a business is, will you help me? Will there be support? If I have questions, will someone help me? These, these are important questions to ask, so let me show you what we do. One of the main questions that people ask is, is there a team that can help me? That's what he will now show you. Let's go. Okay, this is our team website. This is sort of our central area where we provide support for brand new team members who are working their business and who might have questions. So, if you look on the left side, you see we have basic training on Doobly, social media, advertising. We have advanced training on each of those topics. I will also show you something called the traffic rotator in just a moment. Okay, this back office is really a platform of support for all the people who enter our team. On the left side, as you can see, there is all the menu that you can consult, but here the highlight of Tony was the basic training, not only in Doobly, but also in the social media. And we also have team tools, we do regular webinars like this one, conference calls, we have a Google plus group that runs 24 hours a day, and of course, we have a support desk. And now I want to show you the rotator and how that works. You guys still here? Yeah. Okay. So, we have a rotator. Let me try to explain. It's pretty simple, but a rotator is basically where you've got a group of people, and what we're doing is we are marketing on your behalf. We have a system in place that goes out and acquires customers as well as business enrollments, and we are distributing those sales automatically throughout the team. Nós temos um rotator que vai lá fora, captar, capturar, todos os clientes e também líderes para dentro da equipa. Let's go. So, you picture the rotator simply distributes sales around and around and around so that we don't work the business for you, but you can expect by participating in our team rotator that you will receive customers and enrollments just by working in our group, it's called Team Wukar. So, we're going to try once again and wrap it up to the team, and we're going to do distribuir tráfego para toda a gente em troca de algumas tarefas que temos que fazer para a própria equipa são tarefas simples mas em troca dessas tarefas o portanto o car vai distribuir de facto a clientes para a equipa toda de facto espetacular can't go on yeah so so by doing we have little jobs in our team that you can participate in i'll give you a quick example for instance if you wanted to make a video about you believe you can make a video upload it here submit the video and that would give you one share in the traffic rotator so just by helping us create videos videos about the business or videos about the customer opportunity you can actually earn traffic in the rotator which equates to sales and enrollments for you Tony and can we can we make those videos in Portuguese to expand the way to our market initially we're doing a lot of English but I think we're going to definitely need videos in Portuguese Spanish right no the here's and I'm glad you asked that because I'll I'll let you explain this in the best way you want to you don't have to translate exactly what I'm saying ok teto e nós vamos ter tráfego gratis em troca de vídeos que vamos dar para a equipa portanto fazemos o vídeo e vamos submeter aqui nesta página o vídeo e em troca temos de facto tráfego gratis tráfego e clientes can go on ok so the exciting or and this is the part you don't have to translate exactly I'll let you put it in your own words the opportunity right now in Portugal is that we've got some people in Portugal in Dubli but we don't have a very strong group in our team in Dubli so this is like ground floor opportunity this is the opportunity for people to get started tonight and be part of something amazing that's just now coming to portugal in this way as I said I think keep it at the at the top of the next two days at the top of the top of the week not to keep it at the keep it at the keep it at the top of the test and you don't have it so it's to go at the top of the app that's it's up and I did you out to come thought is playing the it's the keeper so don't look at the end of the day Can go on, Tony. Okay. Hey, is there a link on this page where people can go ahead and get started tonight? Yeah. Okay. So, let's explain that. So, here's the opportunity, guys, is to be part of something amazing that's just now coming to Portugal, to be able to earn a significant portion of the online shopping that's happening all over the world, not just Portugal, not just the United States. I already have customers on every continent except Antarctica. I don't have the penguins yet. You need to say. Some of you have penguins. Alguém introduza. Simona. O Tony já tem clientes, já tem não só clientes como líderes por toda a parte, por todos os continentes. Excepto na Antártida. Excepto na Antártida. E a falta só chegar mesmo os penguins. So, the opportunity to get started, the smartest business decision you could possibly make is to get started tonight. And let me show you, there's a couple of different ways to get started. When you click the link below... Há a oportunidade para começar esta noite. Portanto, as decisões têm que ser tomadas já de imediato para acompanhar e conseguirem... Não só acompanhar a equipa, como também ver como é que isso se faz. Tony, let's go. So, you'll fill out this form. It's standard, you know, name, address, etc. And then you come here, and you're going to get to choose which one of these packages you want. There's basically two packages. The first thing you need is... And you know what? I'm actually in the U.S. store. Do you want to explain this, Simone? It's actually in Euros. Let me see if I can find a... Hey, I'm sorry. Let me see if I can... Tony, in our place... Desculpem. A nossa plataforma sai em Euros, ou colocarmos o país. Temos que selecionar primeiro o país, Portugal. E automaticamente sai a convers... Não é a conversão. Traduz-se logo para Euros. É exatamente o mesmo valor que vai aparecer aqui em Dollars. Irá aparecer em Euros. You can go. You can go, Tony. Ok, is it ok to talk in Dollars or Euros? In Euros. We have in Euros. No, but it's ok. You can talk in Dollars. It's ok. Ok. Yeah, it's the same. Ok. Well, I found a page here. I just don't want to confuse anyone. So, you've got two packages. Well, you need a business license, which is, I believe, it's either $75 or $99. I'm not sure. And then you pick either of, you can come in at this $495, either one, not both, but either this one or this one. And that will give you a collection of customer membership vouchers that you can either sell or give away to promote your business. Ok. Podem escolher o patamar business package e escolher um dos dois. O de cima, que é o VIP membership, o logo de baixo, que é exatamente o mesmo valor, de $495, mas os de $99,95. Portanto, isto fica o valor de $500 e... $575. Aqui, a diferença é que podem dar estes vouchers, depois, aos amigos, aos conhecidos. A principal diferença é que o de baixo estão a dar vouchers para um ano, por isso é que são só 10, e na parte de cima, onde diz trial, onde estão a dar 100, portanto, é para um mês, portanto, e depois, a partir daí, a pessoa paga o valor normal. Ok? Por isso é que há esta diferença entre os 100 e os 10. Ok. Só adoro um gole. Este é o paciente que euofre aquela compra. Este é o melhor para que eu comprei. Para oador que é amor para 있을 med Massionista para contribuir a rentlação, este é o que você deseja. Este é tudo que você te pode recomendar para que você tenha facilidade de novo nos pequenos mais 300, para que você tenha... double commissions you also get the rotators and we also have something called the partner program which your sponsor can tell you more about that but it basically allows you to sign up businesses and non-profit if you use this package here this is the package I got you don't need this one you don't need this one I would choose either one of these or that one portanto a melhor opção que o Tony sugere, foi como ele entrou foi como o Pedro e o Mariano entraram foi como nós também entramos é o pacote de 2475 euros que inclui as comissões em tablet em dobro as comissões chamam de em dobro acesso ao rotator e ainda é o terceiro o partner program é um programa de parcerias para associações e coisas assim mas não vamos agora estar a explicar o promenor a essa parte ok, go on so, you can be in business tonight literally in the next 20 minutes you can have your own doobly shopping portal you can have your own doobly marketing site and we will be doing webinars just like this one so that we can help you build your business they will probably be a little faster than tonight's webinar but it's an opportunity for you to get started tonight with everything you need to start making a great income right away you can get started at a time get started o dobro e terá também esta parte todos os dias não é tudo bem que eu disse em português mas nós vamos falar com a equipe tudo o suporte em português ela é toda a experiência que nós já temos eu já é ele todo grande parte do dinheiro que já ganhei até hoje foi promovendo vouchers a promoção de cashback portanto eu tenho já uma experiência também nessa área vou passar toda essa experiência para o grupo as campanhas que vamos fazendo vamos partilhar tudo eu tenho certeza que conseguimos fazer centenas de clientes por dia por dia de sábio por dia por isso eu acho que é mesmo poderoso e esse é o compromisso que fazemos com o Busco se quiserem entrar podem tirar mais dúvidas através do nosso Skype também está aqui em baixo e do Skype do Dinis portanto estou à vontade para falar com qualquer um de nós e depois tem um link também de registro portanto o nosso Dinis, estejam à vontade exatamente Tony, do you want to say something? Just in closing I want to thank you guys for having me I really have enjoyed this this has been quite an experience but I will say this I am very, very excited for the people who get started early I'll say this and you can translate this any way you want I have been in the right place at the right time two other times in my life once was in 2005 I just happened to be in the right place at the right time and I made millions and then about three years ago I once again found myself at the exact right place at the right time and that was worth a little over two million dollars in the last two and a half years and I will be totally honest with you I wouldn't be here if I did not believe this wasn't an eight figure income this is not about making a couple million dollars this is about people who get the vision right now they're going to be able to make an eight figure income in the next two or three years and we didn't even talk about the house I've got one little short video let me translate let me translate just very fast, Tony Tony, o Tony estava a dizer que já ao longo destes 20 anos há momentos muito importantes que são os momentos certos está na hora certa no momento certo com as pessoas certas isso aconteceu em 2005 que ele entrou num negócio que ganhou milhões e há cerca de três anos atrás teve novamente o segundo grande momento da vida dele que também voltou a ganhar 2 milhões de dollars e que não gostaria aqui se não acreditasse realmente que isto também é um negócio que se pode ganhar milhões e ganhar oito números isto estamos a falar de é melhores, amores não é? é melhores é melhores sim eu fiquei à procura dos eros mas muito destes acima de 10 milhões por isso vejam o boom deste negócio vamos lá, Tony vamos ver a casa 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 vamos ter que tomar um outro momento para falar sobre isso porque quando eu comecei aqui eu já estava emocionado sobre o dinheiro e eu estava emocionado sobre o dinheiro e eu estava emocionado sobre o shopping online it é muito incrível e então meu sponsor John disse ele me disse do you hear eles falando sobre a casa e o Cayman Islands e eu disse ele disse ele disse do você até que você conhece eles usam sobre a casa e eu disse e eu disse e ele disse quando você hit a top rancos neste company you know a lot of companies will give you a car you know or something like or this company will give you the title not a not a lease not a timeshare but a title to a 4,500 square foot home on Grand Cayman Island you've got to be kidding oh my god a house so I've got a very short video I would like to show after you translate that because when they showed me what it would take the house it's not a lot it's far easier than I love it in my mind No inicio when John the protagonist of Tony and told them, you seen the video they were talking about菜 in the caimão he said yes and did you see that they were saying that it was not a car companhias, trazem bons carros, oferecem bons carros, boas viagens, e então eles não te dão não a licença para viver na casa, nem o time sharing, mas sim a casa, a casa é tua, nas Ilhas de Caimão. E, portanto, aquilo não é só um paraíso especial, eu já estive lá duas vezes nas Ilhas de Caimão, como aquilo é um paraíso a todos os níveis, de praia, rigor, prazer, e só tem uma casa em Ilhas de Caimão, que é efetivamente um milionário, portanto, esse prémio para ser entregue aos top, top winners daqui desta companhia. Tony, let's go. Então, deixa eu ver se eu posso mostrar esse vídeo real quick. Doobly Network, the largest e-commerce direct-selling company in the world, is pleased to invite you to one of the world's most desired treasures, Grand Cayman. Welcome to an alluring and exclusive destination, rich in natural wonders and magnificent beaches. Up to 60 feet above sea level, situated in the unspoiled waters of the Caribbean, Grand Cayman is a true tropical paradise, known for its brilliant coral reefs, underwater seawattles, and numerous shipwrecks. Grand Cayman is the ideal spark for fishing, smart wing, and deep sea diving. as well as more adventurous sports, like jet skiing, and kite surfing. The lush surroundings and spectacular sea view attract high-profile celebrities and millionaires from around the world. With no taxes, Grand Cayman is truly a heavenly retreat from the bustling world, which we'll see far away. The captivating attractions of this secluded island kingdom are crowned by the gated community, Doobly Golf and Beach Resort, an elite residential oasis created exclusively for the vice presidents and senior vice presidents of Doobly Network. Located at the north side of the island, in an area known as Millionaire's Row, just a short walk from the famous Gromis Point. These luxurious condos and villas are often first-class facilities, and many homes with fairway views to our private golf course. The crime, and the jacksets, white powder, soft sand, and fresh water is only footsteps away. Doobly Golf and Beach Resort represents the most privileged lifestyle possible, and one of the world's most desired destinations. As a valued member of the prestigious Doobly Network, you can enjoy the unique and picturesque delights of Grand Cayman from the comforts of your private gated Doobly Golf and Beach Resort getaway. Join today to learn how you can get your luxurious getaway. Wow. Tony, I think we are going to be neighbors. Yes, we're all going to be neighbors. We're going to have one road that's nothing but Portuguese millionaires. One road after another. And maybe you'll let me come visit. Hey, we will get you a copy of that video in Portuguese, too, by the way. Okay. Thank you. Thank you. But let me say this, and I'll let you guys kind of finish up the webinar tonight. I am so excited. I'm excited because two other times in my life I have been at the right place at the right time, and I know what it feels like. I know when all the conditions are right for people to experience a massive explosion of wealth and lifestyle and freedom. And this is it, especially for the folks in Portugal who have the opportunity to get involved tonight at the ground floor of what we're doing in our team. So I'm very excited to be working with you guys. I'm very excited to be working with Pedro and Mariana and Denise and Simone. These are going to be the people who are going to assist you in getting where you want to go. So I'm excited to be part of the group and certainly anything I can do to help you, I'm here for you. And I'm excited for those getting started tonight. Thank you. Thank you. O Tony termina assim o seu webinar. Agradecer de certa forma todo o apoio que nós demos e toda a recepção que também fizemos ao Tony para estar presente aqui. E passou também um pouco a visão que pode contar conosco. Conosco. E nós com ele. E nós com ele, o Pedro e a Mariana, eu e a Simar estamos aqui para trabalhar convosco. Também outra coisa muito importante, Tony, por já duas vezes ter estado no momento certo, na hora certa, ele já sabe exatamente quais são as condições que devem estar reunidas para que as coisas realmente aconteçam. E uma vez mais, pela terceira vez, ele sente que isto é o momento para que as coisas aconteçam. Eu aproveito e te espécie-me já, Pedro, eu também, desde a tomada de decisão e avançamos, é um estado e uma tranquilidade muito grande. Tudo alinha-se. Rapidamente fizemos três afiliados. Temos mais três pessoas para escrever. Rapidamente as coisas estão a fluir a uma velocidade muito grande. E tudo sem esforço. Porque dentro do Network Marketing nós... Pronto. Whatever. Não vamos aqui. Fica para o outro dia. Mas as coisas realmente, quando fazemos com compaixão, com energia e com o lugar certo, no momento certo, com coisas simples, que já não é um produto único que temos que implementar, que é aquilo que eu sinto. É tudo o que as pessoas consomem, que podem comprar. É tudo o que as pessoas já faz parte dos hábitos delas, mas que agora elas podem também usufruir das comissões e também usufruir de uma equipa de trabalho. E ganhar muito, 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 muito dinheiro com isto. Pedro e Mariana, muito, 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 muito obrigado pela vossa influência. Vocês são grandes. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito. Sem que vocês saberem, estavam a nos influenciar como casal. E a magia dos negócios é essa. Porque nós, quando fazemos as coisas com congruência, disciplina, rigor e assertividade, vocês são empresários grandes. Independentemente da idade que vocês têm, vocês conseguem influenciar milhares de pessoas. E nós vamos fazer o nosso papel, que é somar e ter imensos resultados. Obrigado, Diniz e Simónia. Tenho a certeza que nós vamos fazer uma grande equipa aqui em Portugal. De certeza que nós vamos fazer um grande trabalho. Nós estamos super, super entusiasmados. E, de facto, aqui, isto é muito importante. É que o Diniz agora tocou nesse ponto mesmo. É que nós aqui fazemos uma sondagem e todas as pessoas compreendem o poder deste negócio. Portanto, todas as pessoas, enquanto nos outros projetos, a maior parte das pessoas, oito ou nove em cada dez, diz não. Aqui é exatamente ao contrário. Todas as pessoas têm interesse, nem que seja para consumo, nem que seja para fazer negócio, para tudo. As pessoas aqui compreendem e veem que isto tem um poder incrível, que estamos num mercado que gera milhões. E, portanto, nós aqui temos, de facto, muito, mas mesmo muito para evoluir. E podemos trabalhar, atenção que não estamos aqui limitados ao mercado de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar isto para todo o mundo. Vamos fazer consumidores em todo o mundo. Isso vai ser fácil a fazer campanhas. Nós vamos trabalhar mesmo para todos os países, sem nenhuma barreira em línguas. Portanto, e vocês vão ter todo o nosso suporte nesse sentido. Sim, mas o próprio Ucar também já tem o estande disponível, já há material disponível. Portanto, já está tudo feito para que nós comecemos a trabalhar. Portanto, é só, de facto, começarmos, tomarmos uma decisão, que foi o que nós fizemos há duas semanas atrás. Tomamos uma decisão. O Dinis depois tomou a sua decisão. O Tony já tomou a decisão há mais tempo. Portanto, é só tomar a decisão e começar. E, de facto, quem o fizer, isto vai ser grande. Já está a ser grande. Tony, thank you very much for accepting to be here tonight. We are very grateful. Dinis e Simone, muito obrigada. E também obrigada a quem esteve presente e a quem esteve a esta hora a ouvir o projeto. Tony, Tony, let me say one thing more. You know, in this last year, you were my mentor in email marketing. Do you know that? I did not. Thank you. That's very kind of you to say. Yeah, and the same I said to Pedro, now we follow the people and we follow the leaders. And then, no matter what we're doing today, it's very important to be consistent and integrity with all the things we do. And we take the decision to come in by Pedro and Mariana and by you. Because two weeks ago, when we saw you in the video, we almost take the decision. I have the same courage that Pedro and Mariana just picked the phone and said, or Skype you and said, what we're going to do and let me show us. Show us the way. And thank you for all. Thank you for all. And let's work. Thank you. I appreciate that. Thanks a lot. I'm very, very excited to be working with you guys. Thank you. Bye. 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 Bye.